Música 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 Liga o flash Pelo amor de Deus Um real de flash Que lado será que vai É que deu ruim Olha que lindo Olha o lado B Olha o lado A aqui Pelo amor de Deus Aproveita e já faz aquele story Música Música Bora lá Vamos ver como vai ser o formato do primeiro flash Música 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 4 0 0 2, 8 1 9 2 2, se tu não ganhar na leste não ganhar playstation 2 8 0, 8 1 9 2 2, se tu não ganhar na leste não ganhar playstation 2 O que você gosta desse beat que é da antiga? Gosto sim, gosto de qualquer rima batida Gosto de Tupac, de um notório zing Nunca treme, hoje geral vai gostar da vitória e do ZN Mas ZN é só porque é zona norte? Não, é zona nordeste, é zona forte É o sangue que punta na voz O que é criativo? O repente consequente que é feito ao vivo Mas o repente é somente no pandeiro? Não, é na voz do artista verdadeiro Porque o repente ele também é feito com viola E também com o grito que eu estou fazendo agora E o que seria um artista falso? Seria um artista de plástico Que não é realista, que não entende a causa E que no primeiro conflito grita eu quero pausa Pra você, o que é um artista de verdade? É aquele artista que tem a veracidade Aquele artista que tem a realidade E rima não só no degraude Nos quatro cantos da cidade Qual a última vez que você não pensou em desistir? Todas as vezes eu pensei isso aí Só que daí eu pensei que eu não posso parar Tem criança na quebrada que eu tenho que inspirar Você acha que a minha resistência faz parte do incentivo? Claro que faz, às vezes é até o motivo Só que agora é o verso aqui no palco Quando eu penso que eu paro aí Que eu corro mais rápido O que você acha que é uma luta sem motivo? É uma luta que não tem o incentivo público Não tem o súplico Por isso que eu não quero protestar o arranco público Pronto, palmaria do Brasil, aonde? Aê família, você já sabe Vamos ver como vai ser o formato do próximo round dele? Aê família, aonde os nossos dois MCs estão? Vamos ver como vai ser o formato do不同 Vamos ver como vai ser o formato do wheelhouse Vá tomar, vá tomar, vá tomar Me ver como vai ser o formato do livro Um país das maravilhas Gostei Eles estão em um país das maravilhas Fazendo o quê? Aê família, a mulher, a mulher Aê família, a mulher, a mulher Aidade de知道aria Ai, família, os nossos dois emitidos estão no País das Maravilhas, fazendo o que, Romana? Enfrentando o que? Chapeleiro. Enfrentando o Chapeleiro Malu. Enfrentando o Chapeleiro Malu. Vocês ouviram? Essa é a história de vocês. Deem o seu melhor. Então levanta a sua mão, levanta o flash. Não aceita o flash, é machado. Não aceita o mal, anda chata. Levanta o flash, levanta o flash, é reflexão. Vem, 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 vem. Tem que acreditar, pra fazer acontecer, vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Fazer acontecer, você tem que acreditar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Oh, 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 oh. Manta ele, cara, mata ele, cara. Isso é neste cara. Isso é neste cara. Oh, 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 oh. Enfrentando o Chapeleiro. Você acredita, plateia? Comigo o Chapeleiro tá vazio. Com a nossa ideia. Eu falaria que o País vai através do espelho. Pra me ganhar só com a sorte do pé do coelho. E mesmo assim, ele continua me pensando. O Chapeleiro, ele tava me encarando. Só que eu falei, é muita treta. Vamos fazer freestyle, mas não pode rimar. Começa com bubenta. Vai ser mais embaixo. Vai ser mais underground. Pra você poder ganhar esse round. Ele não vai ganhar no dia de hoje. Coisa maravilha, não. Será que eu tinha dropado um doce? Mas eu nem faço isso. E o que que aconteceu? Quando que eu cheguei, aconteceu aqui. Então correu. Mas o Chapeleiro tava com o olho vermelho. Eu tava falando, tá da cor do meu cabelo. Só que você sabe que é punk, punk. Vai ficar vermelho de outro jeito. Vai ficar é cor de sangue. Aí Chapeleiro, sem mesmice. Eu só vou sair daqui quando você soltar a list. Agora é sem esnob. Eu só não quero a hora do Chape. Porque eu prefiro o meu coce. Tava vindo pra leste mostrar o meu conhecimento. Do lado eu ganhei uma pílula de Colimbrito. Entrei num buraco sinistro, eu segui um coelho. Cheguei num lugar com o mano e cabelo vermelho. Ele queria uma luta, ele até queria brigar. Mas eu sei fazer as pazes porque eu sei fazer esclare. E do lado o gato apareceu com a vitória ruim. Tipo vitória da losta, ela tá sorrindo pra mim. E eu tô seguindo assim, sem o cabelo vermelho. Olhando num reflexo, numa casa de espelho. Hoje eu faço a rima que me ilunda, que não me afunda. Começando com o Chapeleiro, a rainha cabeçuda. Todo mundo no mesmo sigo, que situação. Pra quem guerra, eu quero paz, é só matar o dragão. Por isso que a vida, ela é o que componha. Com o chapéu, com o touca, só com a aba ou com a moina. É assim que prossegue e sucede. Meu foco, esse é o assunto da Copiloto. Eu gosto da Alice, do Chapeleiro. E hoje não tem surpresa. Hoje o Geraldo Aleste vai sentar na mesma mesa. Pra quem guerra? Se eu sou um cara sagaz, que foga na paz, do futuro e dos ancestrais. Eu gosto do Chapeleiro. Que não tem amônia, se ele não quer o Chapeleiro, eu ofereço palavras. Prova, Prococo! Para o prefi, Raul! Bom, quem ouviram? Primeiro e segundo já foi. Vamos decidir como que vai ser o terceiro, ok? É, galera. Isso aqui é bem desafiador, né? Treinando a neuroplasticidade do cérebro daquele jeitão. É importante. Façam isso em casa. Calma aí, calma aí. Mas antes de começar, antes dos MCs tirarem o link ou o time, por favor, família. É o último áudio que vai ter hoje aqui na Leste. Então levanta, liga a mão, levanta a mão, liga o flash. Liga o flash, é tradição, vocês sabem. O réu de flash é o pai do Santos que está pedindo pra vocês. É isso aí, família. Como a do Santos falou, levanta o flash e liga a mão daquele jeitão. Em geral, met as duas mãos lá em cima, quem não vim com o flash. Ai, liga o flash, levanta a sua mão. Eita. Vamos, vamos, ok? Mantenha a mão alta aí, família. Mas eu não quero acasar aqui. Eu quero acasar lá. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Eita. Mantenha a mão alta. E mata ele, caralho. Eita desse cara. Eita desse cara. Pou, 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 pô. Eita com a Fraukilção e hoje quem busca a vitória. E aqui na Zona Leste pronto pra fazer a história. Porque eu sou um cara esperto. Falei de Alice, eu sou um poeta, eu me lembro da Alice Lispector E hoje eu avanço, vou falar pra tu, a culpa não é do seu E hoje o seu tá na sua, eu sou o ZN da Norte, na Veste e na Sul Desculpa, Vicky, hoje não tem título pra tu Muito lindo ser você, Vicky, eu não sou poeta Vistória, eu vou escrever de Vitale, Vicky, MC Eu sou de Nadir, eu sou outra poeta, me chamem de Vicky Sou igual o Vicky, ou eu sou o Colibri Nessa frente a sua mente, Vicky, hoje vai partir Você falou que hoje vai fazer a sua história Eu fico a sua linha, encravo na sua memória Mas se eu não ser chico, nem nada se chora, vai ser um apoio no meu Eu quero referência e espero que cê chuma Eu sou poeta, terra de ariano, sua chuna Ou o camarada partido, que é o que cê toma na batalha, é só um burro Porque você sabe que eu venho de quento E os poetas que eu sou, é bom machado, é só um quento Mas o ariano não é branco, ele é o nordestino, as referência eu garanto Vai me bater? Eu não tô pronto com essa briga Pois com fome dá pra alvar, eu tenho uma grande esquiva Você vai esquivar, felizinha na mira, será que cê vai aguentar? Você tem uma esquiva? Eu pude interpretar Só que na hora da bala, bala, o nube não vai parar Correr como homem não é ser covarde Por isso que eu encaro até as balas com verdade Porque eu não tenho limite, já vi que me não evite Tendo você com o acro matando no acrofite Cê mata no nosso agente, enquanto eu tô matando aqui nesse clite Cê fala de nube, eu faço minha poesia Eu não sou a leixão do grande, mas trago a leixão minha Pronto, poupou, 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 poupou Vocês não viram as rimas? Muito barulho do Pará, que te vem, que é a família? Aê família, sejam juntos Primeiro, segundo e terceiro, certo? Ok, por ordem de quem começou muito barulho Para quem gostou das rimas de zen Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de Vicky Vicky Pela plateia Vicky Vicky Jurados em 3, 2, 1 Vicky Vicky é a dois campeões Maravilha, muito bom, né? A família, a família, a família, a família, a família A família, a família, a família, a família, E a família, afprae, a família Algumas